Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem. Olá, meus amores, hoje vamos falar sobre a Santíssima Trindade, uma só natureza com três pessoas divinas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente tem que compreender que Deus é um só, mas são formados por três, né? Aí vai falar assim, tia, é muito complicado eu entender isso, né? Deus, Deus Pai, Ele tá lá no Criador, no começo, no Antigo Testamento, quando Ele criou, na verdade, né? Ele criou em sete dias o nosso mundo, né? Jesus, Filho, né? Filho é Deus Filho. Ele vem no Novo Testamento. Ele é entrega do Filho Unigênito, Filho Unigênito de Deus. É a doação completa de Deus à eternidade, ao nosso mundo, né? Ele veio pra nossa salvação. O Espírito Santo em si é o amor, é a união entre o Pai e o Filho. Aí vai falar, então, tia, existe um Deus Pai, um Deus Filho, então duas pessoas já existem. O Espírito Santo é o amor entre eles? Não. Então, Jesus, o Espírito Santo, Ele já tava lá no início, em Gênesis, na verdade, na criação, Ele já estava lá comigo. E eu tenho como comprovar. E eu vou mostrar através da Bíblia, né? Que eu falei, é verdade, que Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai, tava lá na criação. Tava lá no começo de tudo, né? E ninguém inventou Deus. Vamos ver Gênesis 1, do versículo 26 e 27. Então, Deus disse, façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Deus criou o homem a sua semelhança. Criou o homem e a mulher. Vocês perceberam? O verbo, façamos o homem a nossa semelhança. Deus não está sozinho. Que nesse exato momento, Deus Pai, está com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como eu falei, o Espírito Santo é a união do Pai e do Filho. É o amor. A face de Deus é amor. Que sejamos a todo momento amor. Como Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. Porque eles são a mesma pessoa. Que esse encontro seja enriquecedor para vocês. Como cristãos, a gente tem que compreender isso, que Deus é três em um só. Espero que vocês tenham compreendido o encontro de hoje. E se não compreender, não tem problema. Porque é confuso a si mesmo. E se está confuso na sua mente, é sinal que vocês compreenderam de uma certa forma. Eu quero que vocês compreendam que Deus é o centro e o mistério da nossa fé. Pois fé, como a gente já sabe, é tudo aquilo que a gente acredita. A gente acredita mesmo sem ver. E eu tenho certeza que cada um tem sua fé. Fiquem com Deus e que vocês tenham uma boa semana. Estamos e sempre estaremos reunidos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque se soubessem que ele fosse o servo de Jesus, eles fariam o mesmo com ele. Pai, Filho e Espírito Santo é a comemoração da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos Maria e quem acreditava. A mulher que estava no cenário era Maria. Sabedoria, porque é preciso ser sábio para seguir o caminho de Deus. Para mim foi fortaleza, porque eu não teria medo, passaria pelas dificuldades, sempre em busca do bem. Eu gostaria de ter a inteligência, porque seria mais fácil assim, fazer as coisas da escola. Eu pediria sabedoria, porque com a sabedoria podemos tomar melhores decisões. O que eu escolheria era conselho, para eu não escolher mais nenhuma, para eu não escolher mais nenhuma decisão errada na minha vida. Sabedoria, para saber muito bem sobre Deus. Todos, porque para mim todos são importantes. Foi até amanhecer. 50 dias após a Páscoa. Era um foguinho e apareceu oito vezes no filme. Risaram em línguas. Eles começaram a falar em vários idiomas diferentes. 50 dias após a Páscoa. 50 mil de dias após a Páscoa. O que foi a Páscoa. 오� компании,ullahcs, 50 mil de dias após a Páscoa. 50 mil de dias após a Páscoa. 50 mil de dias após a Páscoa. Obrigado.